Fala galera, tudo jóia? Hoje estou aqui no Aconchego do Meu Lar só analisando quais são os próximos ups aí que eu posso estar fazendo aqui no meu Honda City 2010. Quem acompanha o canal sabe que a gente gosta de fazer modificação, né? Se você já gostou do assunto do vídeo, se inscreva no canal para as próximas dicas. Bom pessoal, quem já nos acompanha há algum tempo sabe que a gente fez aí um retrofit. Esse foi um acessório aí, né? Um item na qual eu tinha muita vontade de colocar no meu carro, até porque o farol do City é ruim para a Dedell. Não só do City, mas a gente sabe que do Civic também não é aquelas coisas, né? Inclusive eu tive até um Celta daquele chinesinho 2001 e o farol acabava sendo melhor que esse. Mas enfim, era um projetinho que eu tinha vontade de fazer e tem vídeo aí no canal, tem três partes até de vídeos, né? Que eu dividi ali em três partes para não ficar muito longo, não ficar cansativo. Tentei deixar o mais didático possível para que a galera possa estar reproduzindo ou fazendo de alguma outra maneira, né? Tendo uma ideia no projetor, né? Então, tem vídeos aí mostrando os testes que eu fiz, mostrando aí toda a iluminação que realmente valeu a pena demais e que me proporcionou aí uma luminosidade muito top para o farol do meu carro. Eu acabei escolhendo ali um projetor de três polegadas e também um Angel, na qual ele ficou um tanto quanto parrubo, né? O que aconteceu? Eu tive que fazer um pequeno corte ali na parábola para ele poder encaixar, mas era coisa mínima. E devido ao projeto que eu fiz também, né? Fazer o máscara negro ali dentro do farol, acabou ali ficando imperceptível. Mas existem outros modelos de projetores com Angels diferentes na qual você não vai precisar. Normalmente a galera coloca aí o de duas polegadas e meia e não precisa fazer adaptação nenhuma. É só encaixar ali na parábola que está tudo certo. Então partimos aqui para o segundo up, que já seria em parte de pretensão, né? Já está definido que são esses os ups que eu vou estar fazendo aqui no meu carro. Então eu quero estar compartilhando com vocês também, né? Ele é o porta-óculos, na qual os nossos rondas aí não vêm, infelizmente. De repente a Honda podia não ter feito essa economia, né? Uma economia tão chula que era um mimo que poderia estar fazendo aí para os seus proprietários, mas a gente sabe que a Honda não está nem aí para os proprietários. Já o terceiro item nada mais é do que um porta-treco, que você pode estar colocando ali dentro daquele baúzinho do encosto de braço e tem aquele buraco ali que você pode estar jogando as suas coisas lá, fica tudo desorganizado, tudo jogado basicamente, né? Então com esse porta-treco aqui eu acredito que vai dar um pouco mais de conforto e comodidade. É um objeto bem simples, bem fácil a instalação e também pode ser bastante útil aí no dia a dia. O quarto item já é muito mais do que útil, ele na verdade acaba sendo necessário. Ele é um rastreador veicular, na qual a instalação também é muito simples. Existem dois modelos dele. O primeiro modelo é aquele que você somente faz o rastreamento. Você vai precisar de um chip, né? Você vai ter que alimentar esse chip com crédito mensalmente, obviamente, para você ter ali a conexão com o satélite, né? Para poder localizar o seu carro. Agora existe um outro também, que é do mesmo modelo, porém ele é um pouquinho mais avançado. O que ele faz? Além dessa função que eu falei, ele também faz ali o corte da ignição do seu carro. Além de você identificar onde o seu carro está, você vai conseguir fazer com que a ignição seja cortada e o que o carro pare de andar por completamente. O quinto up já é um, acredito eu, mais esperado aí, não só no meu caso, como de muitos outros aí que já nos acompanham, tanto no YouTube quanto no grupo de WhatsApp, que seria aí os retrovisores rebatidos, né? Como é algo que não é tão necessário, é algo mais assim para o nosso ego, mais assim para a nossa felicidade, vamos dizer assim, né? Então é um acessório aí que é um pouco mais caro, porém, é que pode trazer aí um pouco mais de modernidade, né? Um pouco mais de tecnologia para o nosso carro. Meu carro, particularmente, ele é um LX, ele não veio repetidor de seto, ele somente tem o espelho elétrico, né? Então, originalmente o meu tem três pinos, no link você pode encontrar o de cinco pinos, que seria em relação aos EX, EXLs aí que tem na vida aí, né? E tem mais o repetidor de seta, então seriam três do vidro elétrico, do espelho elétrico, dois do repetidor de seta e o de sete pinos, que seria referente ao rebatimento. Esse retrovisor, ele já vem completo com um motorzinho. Como eu falei anteriormente, ele é um pouco mais caro, né? Um investimento mais caro. E também há a necessidade, né? De estar acrescentando um módulo de rebatimento aí. Eu também vou estar deixando o link na descrição aí para quem tiver interesse. Acredito eu que é uma instalação muito simples de se fazer. Acho que a dificuldade maior seria em relação a passar aí a afiação, né? Ali naquela mangueirinha ali da porta. Então quem tem, no caso, um carro como o meu, que é um LX e queira pôr, tem que pedir o de sete pinos. Na qual vai ter que acrescentar dois fios a mais ali no caso, né? Um fio de... Dois fios de repetidor de seta e dois fios da trava e destrava, que vai ser puxado ali, né? Para o módulo e o módulo levar esses dois fios lá para o retrovisor para poder estar fazendo o comando. Também há a possibilidade de comprar um controle, um próprio controle da Honda mesmo, que fica ali onde você movimenta o vidro elétrico, né? O espelho elétrico. E você tem ali um botãozinho de rebatimento que é bastante interessante e deixa aí o carro com o aspecto mais original possível e com o rebatimento. Já que a Honda, infelizmente, mais uma vez, deixou os brasileiros chupando o dedo com um acessório que poderia ter, né? A gente paga, a gente paga caro e, de repente, a gente poderia ter aí nos nossos carros aí. Bom, pessoal, esses são os acessórios aí que eu tenho em mente para estar fazendo aí nos próximos projetos. Espero ajudar vocês aí a terem projetos assim como esse e espero ter ajudado alguém aí que tivesse o interesse em estar colocando algo do tipo, do gênero que eu coloquei aí no vídeo. Valeu? Obrigado!